Está começando mais o meu, o seu, o nosso canal sobre rosa do deserto E hoje eu vou ensinar vocês a fazer seu próprio NPK caseiro Mas antes de iniciar o vídeo, vou estar mostrando a vocês Essa linda flor de rosa do deserto que começou a se abrir Que eu chamo a minha King Que é uma flor grande, é uma flor gigante, é muito grande A flor dessa rosa do deserto Como vocês podem ver, olha o tamanho dos botões E logo em seguida também vou estar mostrando a vocês A minha rosa do deserto da flor preta Que já já está aberta, eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês Já já vou mostrar ela E essa outra flor aqui, linda, maravilhosa, está vendo gente? Mas, vamos para o que se interessa Como fazer um NPK caseiro Você vai precisar de um copinho Dessa aqui, geralmente você encontra em remédio Essa aqui tem 10 ml Vocês vão utilizar A farinha de casca de banana, que é potássio A torta de momona Que é nitrogênio E a farinha de osso, que é fósforo Qual a medida para fazer nosso NPK? A medida é essa aqui Você vai colocar 5 medidas Da farinha de banana 5 medidas 5 medidas da farinha Da farinha não, da torta de momona E a farinha de osso Como o osso é fósforo Tem que ser mais Aí você vai colocar Em vez de 5, você vai colocar 10 Pronto, agora é só pegar Uma coisa e misturar aqui Você vai misturar Está pronto O seu NPK Caseiro Qual a medida para colocar na planta? Qual a idade que você pode colocar Estar utilizando na sua rosa deserta? Quando a sua rosa deserta estiver Aproximadamente com 3 a 4 meses Por que? Porque aqui Vai ser responsável Pelo crescimento E pelo desenvolvimento E a floração Você não pode colocar Nas bebezinhas Porque a farinha de De osso É nitrogênio Aliás, é fósforo Fósforo é para colocar Flow A torta de momona Que é nitrogênio E a farinha de Casca de banana É potássio Você vai colocar Uma colherzinha Dessa aqui Na vasilha Que está a sua rosa do deserto Se for uma rosa do deserto Estiver em uma Bacia Que nem essa aqui Qual a medida Que você vai colocar? Você vai estar utilizando Duas medidas Dessa daqui De quanto em quanto tempo Eu posso estar utilizando? A cada Três meses A cada três meses Você pode estar fazendo Esse NPK Para vocês Colocar nas rosas do deserto De vocês E serve também Para qualquer outro tipo De planta Não só Para a rosa do deserto Que é o nosso NPK Caseiro Agora eu vou mostrar Para vocês um pouquinho A flor Dessa rosa do deserto Que eu já falei Eu chamo ela Minha King Que é uma flor Muito grande Está vendo? Ela é de três camadas Está começando a abrir Agora Você imagine só Quando as três camadas Estiver Olha só o tamanho Dessa flor Uma flor enorme Rosa com as bordas Branca Olha o tamanho Olha o tamanho Dos botões Aqui Olha a quantidade De botões Está vendo? Tem mais aqui É uma planta De semente Está vendo? É uma planta De semente A flor A flor Perfumada Uma flor Bem cheirosa Olha aqui O resultado Do nosso NPK Caseiro A quantidade De botões Que tem Essa Flor Essa rosa Do deserto E ali está Minha matriz De rosa Do deserto Da flor Preta Que está com Alguns botões Tem esse aqui Que já está Com a flor aberta Quero Compartilhar com vocês Logo assim Que ela abrir A flor Vou estar fazendo O vídeo Mostrando a vocês Olha só Só para vocês Verem aqui Está vendo? Ela é meia Vermelha Meia roxa Por fora Mas por dentro Olha só Aqui É Preta Tem mais Os botões Grandes Aqui Olha aí Essa é a minha Rosa Do deserto Da flor Preta Olha só Aqui Ó Vou focar mais um pouquinho Para mostrar mais um Para ver se fica melhor De vocês verem Aqui Está vendo? Ela é preta Não é A L14 É negra Bem negra mesmo Era esse Pequeno vídeo Que eu queria Compartilhar com vocês E Está mostrando Como vocês Fazerem Seu próprio NPK Caseiro Se inscreve no canal Quando for inscrito Compartilhe os vídeos Dá um joinha E não esqueça De ativar o sininho Para vocês Ficarem atualizados Quando chegar Um vídeo novo E lembrando Que para vocês Estarem concorrendo A 5 rosas deserto Vocês vão lá No meu vídeo Que eu falo O que a roda deserto Mudou em minha vida Faça qualquer comentário E agora Dia 13 Vou estar sorteando 5 rosas do deserto E logo logo Estarei anunciando Mais 5 rosas do deserto Que no total São 10 rosas do deserto Em comemoração Aos 10 mil inscritos Do canal Fica todos com Deus Aquele abraço Aos 10 mil inscritos Aos 10 mil inscritos